Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro imposta um novo ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira. Ministérios da Saúde e Educação lançam portaria com diretrizes para o retorno seguro às aulas presenciais. E veja ainda que o governo federal está investido nos conselhos tutelares para ampliar a proteção de crianças e adolescentes. Hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora são 8 horas da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Tomou posse o novo ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, do Piauí. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o novo programa social para a população de baixa renda, que vai se chamar Auxílio Brasil. O senador Ciro Nogueira é natural do Piauí e foi eleito pelo Partido Progressista. Ele cumpriu quatro mandatos como deputado federal. A ida de Nogueira para a chefia da Casa Civil da Presidência da República tem como objetivo fortalecer a base do governo no Congresso Nacional e intensificar a interlocução com os parlamentares nas discussões de propostas do Palácio do Planalto. Com a minha presença, me somando a essa valorosa equipe de ministros e ministras, nós vamos ajudar o Brasil a dar sinais certos para onde estamos indo. O primeiro deles, senhor presidente, e não tenham dúvida, a democracia é líquida e certa. O presidente Jair Bolsonaro, ao dar posse ao novo ministro-chefe da Casa Civil, falou sobre as relações entre o governo e o Congresso Nacional. É uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica. Na cerimônia, Bolsonaro também comentou as ações de combate à pandemia de Covid-19 e os estudos para a criação de um novo programa social para a população de baixa renda. Com o trabalho agora de Ciro, com o João Roma encarregado da pasta, estamos aprofundando de modo que tenhamos um novo programa. Auxílio Brasil, de pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família. Os Ministérios da Saúde e da Educação se uniram para lançar uma portaria com orientações para o retorno seguro às aulas presenciais na rede pública de ensino. A portaria traz diretrizes sobre o retorno seguro às aulas presenciais em escolas de todo o país. As orientações buscam atender as condições necessárias de biossegurança para estudantes, professores e trabalhadores do setor. Estimular que todos os estados e todos os 5.570 municípios dessa grande nação abra a porta das suas escolas para o futuro do Brasil, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Desejar que a nação brasileira possa retomar as aulas para que a gente possa ter, voltar, tentar voltar à normalidade no âmbito da educação. Entre as diretrizes estão o uso de máscaras, o distanciamento de carteiras em sala de aula, o revezamento de turmas e alunos e o afastamento de pessoas com sintomas gripais. Segundo o Ministério da Saúde, praticamente 100% dos profissionais de educação de todo o país já receberam pelo menos uma dose das diferentes vacinas contra a Covid-19 do Programa Nacional de Imunizações. Estou falando aqui em relação à vacinação para dizer da nossa certeza que as aulas podem voltar de maneira segura. A normatização não afeta a autonomia das redes de ensino. Quem decide se as aulas voltam ou não são os estados e municípios. Também ontem o Ministério da Saúde fez uma entrevista coletiva explicando como funciona a distribuição de vacinas pelo país e defendeu que nenhum Estado está sendo beneficiado nas entregas. Não há que se falar que o Estado foi prejudicado em detrimento de outro, se mandou menos dose para um ou se mandou menos dose para outro. Não, ele é sempre feito com uma lógica, uma metodologia clara e transparente, pactuada por todas as entidades da federação. O que é importante também, que fique bem claro, é que um dos princípios basilares do SUS chama-se equidade. É isso que a gente sempre tenta conseguir e não seria diferente em relação a essas pautas de distribuição, a distribuição de vacina para a população brasileira. Momento Saúde Agora nós vamos ver os números da vacinação no Brasil contra a Covid-19 e eles estão aqui no nosso telão. Até o momento foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 184 milhões, 488 mil, 744 doses a todos os estados. As doses aplicadas já são 147 milhões, 214 mil, 665. Pessoas vacinadas com a primeira dose, 103 milhões, 838 mil, 768. E as pessoas vacinadas com a segunda dose, as duas doses ou em dose única, já são 43 milhões, 375 mil, 897. O Rio de Janeiro agora tem um Centro de Inteligência da Polícia Federal com foco no combate à corrupção às facções criminosas. O Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública faz parte da Missão Redentor da Polícia Federal. Foi montado para investigar facções, milícias e grupos organizados envolvidos com o tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais. Primeiro, investigar facções criminosas e prender suas lideranças. O segundo ponto importantíssimo é a descapitalização. E o terceiro, também muito importante, que é a cooperação policial internacional. É aqui neste espaço que vai funcionar o Centro de Inteligência da Missão Redentor na Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A equipe deve contar com policiais de outros estados com experiência no combate ao crime organizado. Trazer policiais capacitados na área de inteligência de vários estados da federação que têm uma expertise já comprovada no enfrentamento desse tipo de crime e concentrá-los no estado do Rio de Janeiro para que a gente combata o foco do problema. Os conselhos tutelares atuam na proteção de crianças e adolescentes em comunidades espalhadas pelo país. O governo tem fortalecido esse trabalho na pandemia devido ao aumento de casos de violência. Veículos estão sendo distribuídos e cursos de capacitação são disponibilizados na área de assistência infanto-juvenil. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vem trabalhando para aperfeiçoar e fortalecer o papel dos conselheiros em todo o país. Só no primeiro semestre deste ano foram repassados a 33 municípios quase 4 milhões de reais em equipamentos e em dois anos e meio de governo 820 conselhos tutelares foram atendidos. Além de equipamentos, a ajuda chegou em forma de capacitação técnica. Em 2021, já nesse primeiro semestre, nós já lançamos três cursos novos para que possamos cada vez mais atender as necessidades dos conselhos tutelares do Brasil. Para o segundo semestre, novos projetos já estão encaminhados. Em parceria com a Universidade de Brasília, serão oferecidos cursos à distância na recém-criada Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa escola nasceu ano passado, em meio à pandemia, quando tivemos que encontrar alternativas para a capacitação desses profissionais à distância. As crianças e adolescentes precisam de voz e nós temos que ser essa voz. O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Alok Sharma, foi recebido ontem pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro afirmou que na COP26, na Escócia, em novembro, o governo vai buscar avanços no mercado de carbono previsto no Acordo de Paris, já que o Brasil tem condições de se tornar um exportador na área. Segundo o Ministério da Agricultura, o volume de frutas exportado pelo Brasil nos seis primeiros meses deste ano cresceu quase 28% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de maçã produzida no Brasil para o exterior quase dobraram no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2020. Nos últimos dois anos, o embarque da fruta para o exterior ficou na casa das 50 mil toneladas. Já de janeiro a junho de 2021, esse total ultrapassou as 90 mil toneladas. Na lista de países que mais compraram maçã brasileira este ano, está a Índia em primeiro lugar, seguida de Bangladesh e Rússia. No primeiro semestre fica muito pressionado os preços no mercado interno. Então, como nós temos uma variedade que é mundial, duas variedades, a Gala e a Fuji, que são variedades que o mercado internacional aceita bem, então a oportunidade é a gente exportar para diminuir um pouco essa oferta no mercado interno, principalmente no primeiro semestre. O país teve bom desempenho também na exportação de melão, manga, limão, banana e melancia. O volume total de frutas exportadas nos seis primeiros meses do ano foi quase 28% maior que em relação ao mesmo período do ano passado. O bom desempenho está associado principalmente à desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, a boa qualidade das frutas, além da demanda externa aquecida. Nós analisamos dados da comercialização em nove capitais do país, dados de oferta de preços, também trazemos informações de importação e exportação dessa pauta de produtos. O Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia brasileira para 5,25% ao ano. Quem analisa esse dado é o professor de Ciências Políticas e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a taxa Selic. O Banco Central, por intermédio do Copom, decidiu ontem aumentar a taxa Selic em um ponto percentual. Dessa forma, a taxa passa, então, de 4,25% ao ano para 5,25%. Esse é o maior aumento percentual da taxa até o momento, pois nas reuniões anteriores a taxa havia sido aumentada em 0,75 pontos percentuais. E dessa vez foi de 1%. A causa principal, de acordo com a própria nota do Banco Central emitida pelo Copom, é devido à persistência da inflação. Ou seja, a inflação que estava em 0,31 em abril, ela, em maio, ao invés de diminuir, ela subiu, então, para 0,83%, acendendo as luzes de atenção entre as autoridades monetárias. Em junho, mais uma vez, temos uma inflação de 0,53%, acendendo, dessa vez, a luz vermelha na autoridade monetária, que resolveu reagir e aumentar, dessa vez, então, em um ponto percentual. Dessa forma, com esse resultado, aproxima-se, então, a taxa Selic real, agora em 5,25%, das expectativas do mercado para este ano, que era em torno de 7% para chegar até o final deste ano, ou seja, em dezembro de 2021. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco, tenha um ótimo dia. A Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura vai digitalizar o acervo da Cinemateca em São Paulo, que foi preservado e não sofreu danos com o incêndio da semana passada. Foi o que disse o secretário André Porciúncula em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. O prédio da Vila Maria, aqui onde tem o acervo de nitrato, com os filmes originais, esse prédio está preservado, não pegou fogo, não teve nenhum problema com o prédio. O prédio que pegou fogo foi o da Vila Leopoldina, onde tem as cópias, os backups, é um galpão. Então, o acervo realmente da Cinemateca está preservado e não sofreu nenhum tipo de dano. Há uma parceria com a Cinemateca em andamento para pegar alguns servidores da Ancine para fazer esse processo de digitalização, porque é necessário. Porque com o tempo o filme de nitrato vai se desgastando, ele vai perdendo validade, e a gente precisa ter um backup disso. E saiu a terceira medalha de prata no skate brasileiro. O catarinense Pedro Barros ficou em segundo lugar no skate parque masculino. Pedro é apoiado pelo Bolsa Atleta e faz parte da categoria pódio, dedicada a esportistas que se destacam em suas modalidades. O Brasil em Dia termina aqui. E as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto